Esse pato é demais, olha lá! Olha aí, olha! Ele é perfeito! Que cores, olha! Quantas cores tem, não sinto? Gente, ah, caralho! Ah não, é porque a gente quer descansar, quer ver? Descansa uma perna só. Olha, eu tô filmando. Olha! Que gracinha! Olha lá! Filma aquele pato lá! É muito lindo! Aham, todinho! Não, só tá suando, só tá calando!